Eu não quis dizer, não quis escutar, a teoria não peça, não me faça conversas Eu não quero te ver, nem quero acreditar, você é diferente do que o mundo vai Você diz não saber o que houve de errado, meu erro foi o quê? Não quis estar ao seu lado, mas na lua, a luz era aqui, no canto do ar Eu dizia seu nome, não me aguantou a lua, eu estou querendo, eu vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo A lua, a lua, a lua, a luz era aqui, no canto do ar Você diz não saber o que houve de errado, meu erro foi o quê? Não quis estar ao seu lado, eu gostaria Oh meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me aprovore jamais Não me aprovore jamais Não me aprovore jamais Não me aprovore, não me aprovore Mesmo que eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais, então nós chamem não, olhem pra trás Você diz não saber o que houve de errado, meu erro foi o quê? Não quis estar ao seu lado, eu gostaria Não quis estar ao seu lado, eu gostaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me aprovore jamais Não me aprovore, jamais Não me aprovore, jamais Não me aprovore, não me aprovore, jamais Amém.